Vamos fechar o dinheiro, tá bom? Olha, pegado e chora! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, chora! Vamos, chora! Vamos, chora! Olha, pegada, pô! Calma! Pesa, pesa! Vamos, abraço! Caramba, coche! Fede! Pogue tu brazo! Puxa! Chica a cabeça, pega a cabeça! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos